Fala pessoal aqui é o Banzai trazendo mais um vídeozinho para o nosso canal e continua nossa série de Ter e Snowlight cara a gente tá perdido nesses essa biblioteca aqui tem muita coisa vamos entrar mais ainda nela já temos uma espada nova faltam mais algumas espadas temos itens ainda descobrimos que eles prenderam algum tipo de bicho aqui ó parece um bug nuclear parecia um negócio nuclear são pessoas nossa que doideira parece pessoas tá parece tipo usina nuclear é mano é tem mais três pontos até um boss isso aqui a estação central tornou esse lado de todos nós depois devíamos para cá até que eles tiraram nossa liberdade nosso principal inimigo não era a fome ou doença ou algo do tipo é o que pode quebrar vontade de qualquer pessoa ser a pra vocês viajar 170 1 ontem 12 0 o 10 a Caralho, mas o cara é apelado demais Bicho, é forte Caraca Que louco É Aí, sai, can I? ah não véi esse cara tá mais forte que os boss que eu enfrentei nossa que intenso pega aqui vai a pilar bastante assim poxa o 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 levará-nos para cavar uma passagem para a fonte de cera porque os caras querem a única maneira de libertar as mentes das pessoas daquilo que ele e a cera fez com elas o 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 as trevas nossa eu curei o 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